Pratos, agora vamos mudar de assunto um pouquinho, uma boa ação, dá só uma olhadinha. Está sendo realizada neste momento na capital, durante todo o dia, uma ação para incentivar a doação de cabelo para a confecção de perucas que serão destinadas a crianças com câncer. Aqui comigo para falar um pouquinho desse exemplo maravilhoso dessa boa ação, a Juliana que faz parte dessa campanha. Juliana, obrigada pela sua participação aqui no SBT Meio Dia. Que campanha é essa para as pessoas poderem participar e conhecerem um pouco? Bom dia, obrigada também pelo convite. É uma campanha desenvolvida pelo Léo Clube, de Balneário Camboriú, e a Univale tem apoiado essa campanha já em Balneário Camboriú e agora aqui em Florianópolis. É uma campanha que nós coletamos, mechas de cabelo, então a pessoa que tem interesse em doar, ela pode doar no mínimo, são 10 centímetros de cabelo. Então a ideia é que qualquer pessoa pode doar, não importa se o cabelo tem algum tipo de clínica. A idade, independente da idade. Independente da idade. O cabelo é doado para a confecção de perucas infantis, então são para crianças. Crianças tratadas onde? Com câncer, nos hospitais no Brasil todo. Essa campanha é uma campanha nacional e é certificada pela ONG Cabelo Amigo. Então essa ideia partiu do Léo Clube com essa ONG e nós estamos apoiando. Então nós recebemos hoje, no Laboratório de Cosmetologia da Univale, aqui em Florianópolis, pessoas que têm o interesse em cortar o cabelo gratuitamente. Por profissionais, onde é que fica para as pessoas saberem onde podem ir? Fica na SC401, no campus da Univale, próximo ao Centro Administrativo do Governo, no retorno de Cacupé. Então as pessoas que tiverem interesse, elas ainda podem ligar. Hoje nós estamos trabalhando das 10 horas da manhã até as 21 horas. E as pessoas que tiverem interesse em doar, nós estaremos recebendo também até outubro, mestras com as doações. Qualquer informação, eu tenho um contato aqui do Laboratório, é 48, que é o prefixo, né? 3-3-32-2510. 3-3-32-2510. Então começou hoje cedo, vai até as 9 horas da noite, quem puder participe. E quem não puder hoje, então pode se informar de que forma, também pode participar. Pode continuar fazendo essa doação. É caixinhos dourados. É caixinhos doados. É isso. E tem criança, né? A gente fala muito em caixinhos dourados. Caxinhos doados para as crianças portadoras de câncer que estão fazendo tratamento. Exatamente. Essa é a proposta. É a primeira vez que vocês fazem essa ação? É a primeira vez que nós participamos dessa ação. É uma ação que tem tomado corpo em todo o Brasil por essa ONG e que tem tido essa participação. Depois, esses cabelos são confeccionados e o Léo Clube, em parceria com a Univale, vai distribuir esses cabelos, as perucas prontas, nos hospitais que atendem crianças. E só quem lida com essas crianças sabe a diferença que fazem. E é um processo bastante delicado. A ideia é de que essas pessoas, essas crianças, muitas vezes não se percebem o quanto elas sofrem com esse movimento de perder os cabelos. E não era muito comum que crianças usassem a peruca, mas hoje é muito comum. Então, quer dizer, trabalha com toda a autoestima daquela criança. Isso é muito importante. Essa é a proposta principal do projeto. Bom, o convite está feito. Obrigada. Eu vou repetir o telefone, então. Qualquer informação, 48-33-32-2510. 33-32-2510. Juliana, muito obrigada. Parabéns aí pela iniciativa. Ok, obrigada também pelo convite. E esperamos todos a participarem dessa campanha durante o dia de hoje e durante as próximas semanas também. Tá certo. Obrigada. Prátios. Muito obrigado. Cumprimento pela campanha. Prátios. Prátios. Prátios.